Olá, tudo bem com vocês? Vou falar de um vídeo engraçado agora, estou de toalha aqui de propósito porque o tema vai ser as pessoas famosas que adoram ficar horas no banheiro, vamos lá nesta quarentena eu estou acompanhando lives de pessoas famosas e várias pessoas famosas dizem que gostam de ficar horas no banheiro, tanto homem quanto mulher, às vezes para ficar um tempo sozinho, curtindo o momento, refletindo tem cantores que se isolam no banheiro para pensarem em músicas, para gravar, entenderam? tem várias famosas que essas pessoas famosas fazem no banheiro, toma banho longo, tem pessoas famosas que tomam três banhos por dia então tem várias coisas que as pessoas famosas fazem, entenderam? então, esse é o vídeo de agora, é um vídeo diferente, é engraçado, porque fica no banheiro por horas, não sei, com o tempo tem um só de fazer isso, então é isso gente, se vocês gostaram do vídeo, clica no botão joinha, clica no botão inscreva-se e compartilha esse vídeo com pessoas legais que vocês conhecem, para que assistam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para o meu canal crescer cada vez mais, tá bom gente? muito obrigado a todos, um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau!